Bom dia turma, tudo bem? Prazer, meu nome é Moca Teixeira, esse canal aqui que vos fala. Estamos no nosso quinto dia do Diário de um Imigrante, então fica aí com a gente e assiste o vídeo até o final. E legal estar passando aqui agora, na frente da escola, ó, como tá cheio, os carros tudo ali. Hoje começou o ano letivo, as crianças estão todas aqui na escola, os pais, tudo descendo de carro, ó lá. Começou o ano letivo exatamente hoje, numa sexta-feira, e hoje é o nosso último dia da semana no trabalho. E a gente passa bem por uma escola aqui, que essa região é bacana, que tem a escola, e eu contei quatro creches, quatro berçários. Cansado. Pois é, galera, quinto dia. Ainda bem que chegou a sexta-feira. Amanhã vou estar ajudando a remodelar o T0. E um dia ainda vou mostrar pra vocês, bem bonitinho, bem bacana. Mas tô vindo aqui falar que a semana tá se acabando. E já temos uma semana desse novo retorno aqui em Lisboa. Feliz também pela interatividade, tanto de vocês aqui no YouTube, como lá no meu Instagram. Se você não é inscrito no meu Instagram, já segue logo aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Segue. Também não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe. E comentem, que eu vou responder vocês todos. Então fica aí no vídeo, turma. É, galera, acabou a semana. Acabou, graças a Deus. E agora a gente tá voltando pra casa. Vai passeio ali, ó. Ah, se vocês não sabem, isso aqui é muito comum andar assim, ó. Já comprei aqui, ó. Meio frango. Tá aqui, ó. Uma coca. Não é coca, coca, mas... Imitação de coca. Comprei umas gomas. Comprei um chocolate. Tá vendo? E um... Dois pães. Então tem meio frango, uma coca, super gomas, chocolate. E é pra gente comer agora à noite. E assim finalizamos mais uma semana, né. Isso aí é um diáriozinho que eu fiz pra vocês, né. São cinco vídeos. Agora é aproveitar o final de semana. Na verdade, o meu final de semana, eu vou ajeitar minha mudança daqui dessa casa. Pra onde eu vou morar definitivamente, né. E lá eu vou filmar pra vocês. Lá vai ter live. É lá que eu vou fazer as lives. É lá que eu vou filmar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, né. Como é que funciona lá. Como que é uma alternativa de morada. Que é uma alternativa de morada. Muito boa. Por sinal, até melhor que quarto. Quem não sabe, aqui em Portugal se aluga muito quarto, né. Então eu vou morar em um T0. Nos Estados Unidos se chama outro nome. Também pode ser chamado de estúdio. E aqui se chama T0. Então eu vou filmar tudo pra vocês lá. Entendeu? Então agora vamos aproveitar essa comidinha gostosa. Esses doces. Assistir uma televisão. Descansar. E no final de semana tem mais. Espero que vocês gostem desse novo modelo de canal. Né. Ou... A partir de hoje. Né. Agora a gente vai começar a gravar mesmo as coisas aqui em Portugal. Os lugares que eu vou. Né. E aí os vídeos vão ficar muito top. Muito top mesmo. Essa semana foi mesmo um diário. Pra mostrar minha vida. Corrida. Né. Pra quem chegou num sábado. Né. De tarde. Foi mais ou menos esse horário. Que eu cheguei aqui na casa. Tomou um banho. Comeu alguma coisa. Se instalou. Né. Então eu só tive o domingo pra descansar. E no domingo eu tipo já fui dar um passeio na praia. Pra cansar o corpo. E na segunda-feira já tá trabalhando. Então foi mais ou menos um... Um... Uma semana bem corrida. Então eu vou deixar aqui ó. Do lado. O meu Instagram. Pra vocês seguirem. Poderem saber um pouco da minha vida. Também não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe. Deixa aquele like. Dá uma força aí no canal. E a gente vai voltar com tudo agora. Turma. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.